Ajayó, é uma expressão africana que significa saudar Oxalá. É constantemente usada em um sentido semelhante à frase se Deus quiser, ou tomara, e é usado para cumprimentar alguém. A palavra tem provável origem em religiões africanas, e tem relação com saudações feitas a Oxalá, um dos orixás mais importantes do candomblé. A imagem de Oxalá é muito respeitada, pois esse orixá é considerado, o criador de todos os seres humanos, dentro do candomblé. Sem falar que é considerado um símbolo da paz. Oxalá é, uma representação, de todas as forças da natureza.